Demorou, é a próxima Rapaziada, mano, no vídeo de hoje Vamos tá recebendo aí Cumprindo uma denúncia aí, rapaziada De um leilão ilícito lá na casa Com piscina, rapaziada, aquela casa lá Certo, de luxo Certo? Vários carros lá se reunindo lá Vendendo carros aí, mano, totalmente ilícitos E motos também, denúncia de motos Rapaziada, sem placa aí Certo? Todas ilegais Então vamos tá indo lá, rapaziada Tô com o soldado aqui, junto comigo Pra me dar um apoio, ele tá com uma viatura descaracterizada Rapaziada Porque ele tá fazendo parte do leilão aí Ele é infiltrado, beleza? E ele vai tá encostando com a gente aí Porque ele tem passagem livre aí Só que a gente vai tá junto com ele Certo, rapaziada? Então a gente vai conseguir Entrar no leilão aí Daquele jeito, né? Ele tá com a viatura descaracterizada Eu tô com a força tática aqui Vamos começar essa operação aqui, rapaziada, certo? Então a gente não vai entrar com os caos aí Rapaziada, porque não tem como acessar com os carros lá O pessoal vai... Eles vão se ligar, certo? E vão perceber que é um leilão, rapaziada Eu vou chegar lá Eles vão tá conversando sobre leilão Essas coisas, certo? E a gente vai escutar tudo a conversa Vai chegar de boinha Vai chegar na moral E vamos tentar pegar eles lá Conversando sobre carro, beleza, rapaziada? Então eu tô me encostando aqui já, ó Tô com o soldado aqui comigo, beleza? Então vamos a caminho aí dessa missão, rapaziada Muito, muito, muito Muitas denúncias aí, rapaziada, ó Certo? Então já estamos aqui na parte de trás Aqui da casa, rapaziada Eu já vou deixar minha viatura aqui, ó Vou desligar o Giroflex dela, beleza? E a gente vai, né? Na moralzinha aqui por trás Ver se a gente consegue identificar Eles fazendo a venda aí de carro Certo, rapaziada? Então já estamos aqui, ó Beleza? Vamos tentar adentrar aqui Na parte da casa, ó Como vocês podem ver, tá aberta Né? Tá tranquila Então já vamos virar aqui, ó E já vamos por trás aqui Pra gente ver se a gente consegue Pegar eles conversando aí de carro Beleza, rapaziada? Já tô aqui na casa Ó, como vocês podem ver O leilão ali, rapaziada, ó Eles negociando Eles conversando Vamos ver aí Se a gente escuta eles Falar alguma coisa do leilão Então vamos ficar abaixados aqui E vamos ver eles conversando aí, rapaziada Então agora, rapaziada Vamos pegar E vamos entrar no leilão com tudo, hein Vamos brecar os caras, hein Vamos fazer os caras já Virar de costas aí pro carro Que a gente vai fazer a triagem aí, rapaziada Vai, 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 vai Perderam, fio Já era Leilão ilícito aí, né Que da hora, né Todo mundo aí vai Virado nos carros aí Sem dar fuga, hein Sem dar fuga Senão vai dar ruim pra vocês, hein E, ó Vocês, ó Já encosta, encosta, encosta Vai, vai, vai Todo mundo aí Dá a chave do carro aí Vai, vai Dá aí a chave da Audi Chave do Camaro também, vai Chave do Camaro É, encosta essa Porsche aí, maluco Vai dar fuga não, né Você viu que não tem como dar fuga não, né A rua tá fechada É, fião Dá a chave aí dessa Porsche aí, vai E aí, fio Que palhaçada é essa aqui Fazendo leilão aqui É, nada É, nada Vocês vão ver Vendendo carro Vendendo carro ilegal aí, viu Vocês aí Vocês quatro Vocês quatro aí Me acompanham Por gentileza Cada um entra no seu carro aí Que eu vou E espera que eu vou trazer a viatura, hein Cada um entra no seu carro aí E espera Vocês viram, rapaziada Pegamos eles aí Vendendo veículo Vamos tá fazendo aí a abordagem Agora eles tentaram Um deles tentou fugir aí Mas sem chance A guardição já tinha fechado lá A rua Agora vamos pegar a viatura aqui Que eles vão seguir a gente, rapaziada A gente vai levar todos esses carros aí Lá pro de trânsito, hein Então vamos pegar aqui a viatura, ó O Steve tá ajudando nós aí, certo SW4 Ó Então vamos pegar aqui Vamos esperar eles aparecerem, rapaziada Onde vocês estão? Onde vocês estão? Vai fechando Então se dirigem aí a militar Positivo? Todo mundo se dirige a militar aí Que os carros aí vão ser averiguados, certo? Então Já sabe Então vamos esperar eles chegarem aqui, rapaziada Pra gente poder fazer a A confirmação aí dos carros de leilão, certo? Vamos parar aqui, ó Nossa viatura Aí ó, já chegamos aqui com o Steve Beleza? Agora vamos ver aí o que que dá, hein Vamos ver Vamos averiguar um por um aí, ó Porsche, branca Camaro amarelo Camaro vermelho Carro pra caramba, rapaziada Carro demais aí Legal Tá faltando um veículo aí, rapaziada Cadê? Cadê? Cadê o Audi? Cadê o Audi? Tá faltando o Audi aí Vamos esperar o Audi chegar Certo? Pra gente poder fazer o reconhecimento aí Dos carros Certo, tropa? Então vamos dar uma guardada aí Vamos esperar o Audi vir Beleza? Ó, todos os carros aí, ó De luxo Carros de luxo aí, rapaziada Camaro amarelo Camaro vermelho Né? Pode, pode descer, filho Desliga esse carro aí Vai, acabou Acabou a graça Carro de leilão, filho Vai Pode ir os três aí, ó Certo? Deixem a chave aí no contato Os três aí podem meter macha Certo? Vai lá embora Antes que eu prenda vocês Vai, antes que eu mude de ideia Vai Pode ir Pode ir embora Pode ir embora, filho Cês viram aí, rapaziada Cês viram o tanto de carro aí Ilegal No leilão, hein? Faltou um aí Faltou uma Audi Beleza? Faltou uma Audi aí Só que Ela Tá vindo A Audi tá vindo, rapaziada Ó Audi tá vindo Se não vier, filho Vai perder Vai preso Não tem pouca ideia E aí, filho Demorou por quê? Para essa Audi aí, vai Para essa Audi aí, filho Vai Mete macha Vai, vai Pode ir embora Pode ir embora Mete o pé Então Cês viram aí, rapaziada Leilãozinho aí Legal Só nave, hein? Só nave aí Vai ser tudo aprendido aí Vai ser Feito aí A triagem nos carros Vamos ver O que tem de documento aí O que tem de legal Rebaixado Certo? Veículo aí Rebaixado Cês podem ver Que tá no limite Rapaziada Ó No limite Rebaixado Total Tá passando aqui Do limite, mano Cê é louco O Camaro também Aqui, ó Certo? Rebaixadão Suspensão A Ara Audi Aí, ó Rapaziada O A Porsche Aqui também, ó Certo? Parece aqui Que foi Sei lá, mano Foi pintado aqui Tá diferente Essa Porsche aqui, rapaziada E o Camaro aí Vermelho também Com as rodas aí Modificadas Certo? O aro dela O aro aí Dela tá Modificado Certo? Tá É Tá diferente aí Do padrão que vem Beleza? Então a gente vai Tá fazendo aí Né? Apurando aí É Pra poder Aprender os carros E Levar pro pátio Rapaziada É, filho Então é isso, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo aí Amassa no like Tamo junto É nóis, tropa